Maribel é incapaz de enxergar a inveja de Rubi. Pra mim, você é como se fosse o rapaz. E um encontro com Alessandro pode amolecer o coração dessa ambiciosa mulher. A atração vai falar mais alto. Não gostaria de conhecê-la melhor? Namorar? Mas um pequeno acidente poderá acabar com as ilusões do rapaz. Pois estou pior do que a inútil da Maribel. Segundo capítulo de Rubi, daqui a pouco. Heitor chega para conhecer seu grande amor. Maribel. Senta. Mas há algo que Maribel esconde. O que foi? O que você tem? E seu amigo Alessandro logo se encanta com Rubi. Você estava me contando que é médico, não? É, sou ortopedista. E você veio passar as férias? Não. Vim pra ficar. Segundo capítulo de Rubi. Nesta terça, quatro e quinze da tarde, no SBT. A atração é imediata, mas o interesse é um só. Então também é gente de dinheiro? Eu imagino que sim. Segundo capítulo de Rubi. Nesta terça, quinze para as quatro da tarde, no SBT. A atração é imediata. Qualquer homem perderia a cabeça com uma mulher feita. Rubi vai direto ao assunto. Então também é gente de dinheiro? Eu imagino que sim. A descarada entra em ação. Vai se apaixonar por um enfeitor. E vai ser vítima do seu próprio veneno. Assim como você não andaria com o pobre, eu não andaria com o interesse é. Segundo capítulo de Rubi. Nesta terça, quinze para as quatro da tarde, no SBT. Rubi escreveu seu destino. Dizem que ninguém é castigado sem motivo. Eu vou superar tudo isso que aconteceu. E vou fazer com que todos se arrependam. O ódio envenena seu coração. Não tem ninguém tão bonita como eu. E eu vou ser a mesma de sempre. E a maldade não vai ter fim no último capítulo de Rubi. Nesta sexta, logo após o programa do Ratinho. Ela escreveu o seu destino. Rubi, por favor, fica calma. Me deixa. Agora, o ódio envenena o seu coração. Eu vou superar tudo isso que aconteceu. E vou fazer com que todos se arrependam. Fortes emoções e muitas surpresas. Acabaram de me dizer que a Rubi fugiu do hospital. No último capítulo de... Você nunca vai poder viver tranquila. Rubi, nesta terça, após o segundo capítulo de Amadrasta, no SBT. É o fim. Eu não me arrependo de nada. Mas a descarada não desiste nunca. Último capítulo de Rubi, nesta segunda, quatro e meia da tarde, no SBT.